Bom dia a todos, queria agradecer ao Alex por este convite, mas também queria dizer que me sinto um bocado deslocado. Eu vim cá sobretudo para o ouvir, porque sou geógrafo, professor na FAO, nós começamos aqui há três anos, uma cadeira semestral que se chama Urbanização da Pobreza, com a arquiteto Ana Fernandes. Ana Fernandes formou-se na FAO e depois fez uma tese de doutoramento em Santo Meio Príncipe. Estávamos numa altura em que se pensava que havia uma oportunidade para renovar um pouco o ensino da arquitetura no Porto e diversificar as suas áreas de interesse. Como sabem, a FAO está muito focada numa determinada forma de pensar e fazer a arquitetura. Até agora, de facto, ainda não conseguimos muito, porque isto coincidiu com o período de intervenção da Troika em Portugal e com um corte drástico nos financiamentos da universidade. Estamos a ver se isto me alivia um bocado para aumentar o conjunto de alunos de mestrado. Como sabem lá, o curso é mestrado integrado e alunos de doutorado. Expandir um bocado esta cadeia, provavelmente não dentro do mestrado integrado, mas talvez para as pós-graduações e para os doutoramentos. Portanto, eu acabei por entrar nisto. A minha especialidade vinha do urbanismo e da política urbana cá em Portugal e na Europa, porque, como sabem, uma boa parte da legislação portuguesa tem sido uma transcrição quase e que se esferves da legislação europeia de várias origens. Não está muito clara, devo dizer até que ela é bastante caótica. Só que o país, por via da crise, como sabem, deixou de crescer praticamente logo na primeira década deste milénio e assim está. E, portanto, não tem havido, confesso, grande, eu não noto isso, não tem havido grande pressão para mudar as práticas urbanísticas. O Estado deixou de estar ausente em temas tão importantes como a habitação, por exemplo, está praticamente ausente. esteve presente na produção de infraestrutura da qual o país era muito diferente, esteve muito presente na implementação dos sistemas públicos, da saúde, do ensino, da formação profissional e agora bate-se com esta viragem demográfica que nos está a deixar completamente perplexos. Temos um país cheio de contrastes e de situações quase paradoxais. Por exemplo, no meu município, a Parque Escolar terminou a renovação das escolas, mas agora faltam os alunos para manter essas escolas em atividade. E, ao mesmo tempo, ainda não estão construídos os serviços de apoio à revista, por exemplo. Então, nós vivemos esta espécie de tempo que cavalga uma situação e outra e a legislação e as práticas políticas contêm as suas inércias e, portanto, estamos num tempo, de facto, de pensar o que é que se poderá fazer a seguir. Como sabem, o que aconteceu cá em Portugal, com a toda a Europa, o urbanismo, o período do Douro, do urbanismo nos chamados 30 anos gloriosos de crescimento económico depois da Segunda Guerra, foi, sobretudo, um urbanismo para gerir, controlar, regular o crescimento. E não é isso que se está a passar agora. O que se está a passar agora é que quase dois terços do país está em regressão demográfica e em processo de esvaziamento, em processo de envelhecimento. A própria rede urbana intermédia, os capitais distrito, com menor importância do que Coimbra, estão a perder um dos seus privados importantes, que é exatamente a presença do Estado. Os politécnicos, as universidades, os hospitais distritais, etc. Lisboa é um caso à parte, porque estamos num país macrocéfalo e as coisas que se passam lá são completamente diferentes do resto. E há fenómenos pontuais, como é o turismo e a maneira como o turismo pressiona áreas que durante muito tempo foram áreas empobrecidas, bastante degradadas e bastante abandonadas, e agora são o lugar onde está o olho do furacão e processos de especulação impressionantes. Portanto, eu vivi tudo isto na minha vida profissional, quase que em modo acelerado. Confesso que não tenho trabalhado muito para planeamento e urbanismo, porque acho que é aquilo que se converteu numa matéria que é mais para juristas do que para geógrafos ou para arquitetos, e entretanto as diretivas europeias vão no sentido de nos entretermos com coisas do género, a cidade inteligente e a cidade verde, e todas essas, vamos desculpar a palavra, tretas, que servem muito para distrair. São manobras de diversão, são manobras de dissipação. Não estou com isto a negar a gravidade das mudanças climáticas ou o desafio das tecnologias, o que eu quero dizer é que muitas destas coisas não têm um âmbito local de inscrição, em termos da ação política, a questão do clima, de respeito ao globo terrestre, e portanto não é uma questão de somatório de gestos individuais. Tem de ser redescobrir o que é que são as organizações ao nível internacional, e eles entendem eventos possíveis ao nível internacional. Mas depois, tudo que é, programas de televisão, a escola, desde o pré-primário, convence-nos que há estas coisas, estes gestos individuais que se tem que fazer, e o planeta agradece, depois há estes slogans, e que é o somatório destas coisas que vai, que vai, e as bicicletas, etc., que vão resolver isso. Não é por acaso, retomo uma expressão de um filósofo que aprecio muito, que é o Daniel Inerariti, que nós vivemos em tempos, ora de indignação, ora de perplexidade. Isto é, que falta-nos uma coisa, pelo menos a minha geração, eu sou da geração do 25 de abril, e a minha geração acreditava que o Estado que existia, e que o modelo do Estado era, de alguma forma, uma versão do Estado social, ou seja, da responsabilidade que o Estado teria na distribuição da renda e em resolver algumas das desigualdades, pelo menos as mais radicais, e criar a chamada res pública, as coisas públicas, ou facilitar o acesso daquilo que são os bens e os serviços comuns, a todas as camadas da população. E que o urbanismo, ou o público urbano, não é o mais do que um desses braços do Estado, tal como o Sistema Nacional de Saúde, ou outra, dos grandes ramos da ação do Estado. A questão é que o Estado social está, como sabe, esta onda neoliberal e a própria evolução do capitalismo global, está a tomar o Estado, está a ocupar o Estado por dentro, e o Estado está em processo de escusa. Está com problemas ideológicos em termos de legitimação, está com problemas, sobretudo, de financiamento das suas próprias atividades, e nós cá em Portugal um dia já discutiremos, já não é só como é que vai ser o sistema de pensões, ou como é que se dá a volta ao sistema público de ensino, provavelmente um dia já será, deixamos cair isto, ou continuamos com aquilo, porque o sistema está a ficar de uma grande opacidade. Tudo aquilo que foram as privatizações, as concessões, quer dizer, a quebra da divisão clara entre o que é o Estado e o que é público e aquilo que é privado, criou aqui uma bolha cinzenta que está em crescimento, onde o Estado está e não está, onde às vezes há jeito que se diga que está, e o Estado contratualiza com privados determinadas questões, outras vezes isto não, 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 isso é um negócio de privado, o Estado não tem nada a ver com isso, mas depois vê-se por baixo dos panos, ou até às claras, que afinal o Estado. E portanto, o cidadão indigna-se e protesta em movimentos que muitas vezes se dissolvem quase no dia a seguir. São coisas muito episódicas, às vezes muito inorgânicas, e portanto nós vivemos este tempo de perplexidade, que eu acho que sim, que é verdade, que não é que nos maniede completamente ou que nos retire da ação, mas que nos deixe um bocado tontos, um bocado atordoados, quando nós muitas vezes estamos a pensar que estamos no caminho certo, na nossa função como professores, como investigadores ou como cidadãos, fazendo uma determinada coisa, optando por uma determinada ação, por um determinado ideal, e entretanto já três coisas estão a nascer ao lado. Então, parece que vivemos nesta cabalgada constante de questões. Este slide que eu trouxe ainda é do tempo, em que nós andávamos muito entretidos, eu venho de uma escola de arquitetura, em questões formais, sobre o que era a periferia, porque décadas ou séculos de tradição urbanística de Europa e de repisar historicamente autores como o Cerdá, o Osso, essa insistência nessa linha mais histórica, mais culturalista, sempre olharam fixadamente para determinados modelos, quase sempre tidos como ideais tipo de cidade, e olharam muito mal para aquilo que é o processo de urbanização. E são coisas completamente distintas, como sabem, não é? A cidade guarda... eu ia mostrar aqueles três ovos do Cedric Price, que apresenta a cidade hora como um ovo cozido, hora como um ovo estrelado, hora como um ovo mexidos. Levou muito tempo a perceber isto. Levou muito tempo porque reconhecia-se que sim, porque a cartografia faz-se com muita facilidade, e mesmo que não se faça basta ir ao Google Maps, levou muito tempo a perceber que a urbanização, que é, como dizia o Velho da Ferro, que é uma construção social, que é um processo em constante entamorfose, e portanto sendo um processo que a urbanização toma forma e toma lugar nas mais diversas circunstâncias. Mas, a maior parte do pensamento e da prática urbanística é da cidade, e continua insistentemente a usar essa palavra, que se percebe cada vez menos porque é que serve. Porque ela vem de um tempo em que ao mesmo tempo era civitas, urbis e polis, ou seja, era forma, era organização social e era modo de regulação dessa organização social, portanto, no limite seria uma cidade-estado, e portanto cidade designava esse todo, esse sistema mais ou menos fechado, e hoje se perguntarmos por cada uma dessas coisas, onde é que está a civitas, onde é que está a polis, onde é que está a urbis, saem-nos discursos, representações, cartografias as mais diversas, e nós entretanto andamos distraídos a discutir se isto era organização dispersa, se era preciso ou não conter a organização dispersa, se isto era urbano, se era rural, se era centro, se era periferia, andamos com essas discussões, e andamos em parte um bocado como uma avestruz, não é, a meter a cabeça dentro da areia e a fazer de conta que o resto não existia. Andamos a construir amnésias urbanas à nossa volta e, se formos ver o que aconteceu em Portugal nas últimas décadas, a maior parte da ação que se possa chamar de política urbana ou urbanística, é uma ação que se faz dentro do miolo antigo das ditas cidades. E muito pouco à volta, exatamente porque se criou, na opinião do senso comum, nas novelas, na televisão, enfim, em tudo o que é distribuição de imagens sobre o que é que são regimes dominantes de visibilidade, o que quer que seja, criou-se a ideia que a verdadeira cidade, que era a cidade antiga, que era o centro histórico, que era a cidade dos monumentos, que era a cidade da memória, que era a cidade classificada para a Unesco, etc. E que o resto não interessa. Em Coimbra também foi assim. Em Coimbra há como que uma canonização aqui da Alta, mesmo da Alta que tem mais memórias do salazarismo, e a imagem esquerda do Mondeiro, por exemplo, é uma coisa que não existe em termos de discurso. Ou se existe é para a conversa habitual do centro comercial, daquelas coisas que já estão tão repisadas que não adianta muito falar mais delas. Enfim, eu, usando armas da academia, tive que explicar, e aproveito esse trabalho para trazer aqui, tive que explicar que periferia e subúrbio nunca foram conceitos claros desde a origem. E então andei à pesca no século XIX, porque o século XIX foi uma altura, estou a falar sobretudo da Europa, de uma grande transformação nos modos de organização. Andei a perceber em países como Inglaterra, como França, como Estados Unidos, como é que a questão era falada, como é que o nome é que ela tinha, e saem, de facto, as coisas mais diferentes que se possa imaginar. Por exemplo, este livro que teve muita saída na época e muita discussão, este Sr. Coslan, The Suburbans, fala do subúrbio de Londres, de Londres, mas não fala propriamente dos mais pobres, nem fala propriamente da Londres operária que se espacializava desta maneira. Isto é aquele mapa muito conhecido do Charles Wood, de 1818, em que a vermelha estão as classes ricas e depois a cor fria, nos azuis, depois cada vez mais escuro, estão os pobres. E está na própria inner city de Londres, as formas de alojamento das classes sociais, operárias, industriais, que ocupavam uma espécie de back office, das frentes da rua, que são todas as famelhinhas, como podem ver, onde estavam as classes favorecidas. E, portanto, o subúrbio de que se fala na Londres vitoriana, de final de 719, é o subúrbio da classe média, que estava a crescer imenso nas atividades de serviços, média e baixa. E que a aristocracia e a gentry, portanto a nobreza que não tem todos os títulos que devia ter, adotou em palavra gentrification, e a gentry, abominava essa agenda. O próprio autor do livro chama-lhe gentinha. E fala dos suburbanos, podem ver pelos temas, pelos capítulos dos livros, fala dos suburbanos como se fosse uma espécie diferente. Portanto, essa gentinha que se porta dessa maneira, normalmente ridiculariza, normalmente diz mal, fala que são cidadãos de segunda, onde é início, e depois faz listas de profissões, de polícias, de lavadores de rua, de condutores de elétricos, mas sobretudo um exército enorme relacionado com as funções comerciais. Londres era a capital do império, portanto era aí que estava a cabeça financeira e todas as operações comerciais que relacionavam a metrópole com as colónias, era aí que se estavam a inventar as novas formas de comércio e de consumo, e isso obrigava a um exército imenso de trabalhadores. Se fossem os trabalhadores da limpeza, fossem aqueles que nas companhias de seguros contavam e classificavam papéis, porque não havia informática, obviamente. Estava em crescimento esse exército de gente que não tinha forma de aceder a uma habitação na Londres convencional, e apareceu uma classe de gente com terra e dinheiro, oferecendo aquelas casas, que nós ainda temos naquelas casas, aquelas filas de casas de jogo, muito estreitinhas que nunca mais acabam, cujo mercado-alvo era exatamente os suburbanos, ditos assim. Depois, quase ao mesmo tempo, o Leão Bonet, conhecido ativista e sindicalista, que se mexia muito pela periferia de Paris, escreve este livro, ele de facto só é publicado muito mais tarde, o Leão Bonet morre na Primeira Guerra, o livro é publicado em 1913, mas todo o trabalho deste livro é de 1919. E então, aqui de facto a periferia, ou o subúrgo, porque a palavra tanto dá para um lado como dá para o outro, e era coincidente, não é por acaso que subúrgo é uma palavra composta, que tem um prefixo subúrgo. O prefixo subúrgo é qualquer coisa que está em baixo, que tem uma categoria mais baixa. E a periferia, neste tempo, denominava um duplo distanciamento. Ao mesmo tempo, um distanciamento físico do centro, das áreas centrais e centrais, e ao mesmo tempo um distanciamento social. Fosse nas novas classes do lembranho de sociário, fosse nas classes operárias. E o Leão Bonet usa como caso de estudo Aubert-Villiers. Aubert-Villiers, na altura, ficava fora da muralha de Paris, que não existia, mas estava numa posição, estava numa posição muito estratégica, porque era servida por um canal, e depois logo a seguir por uma linha de caminha de ferro, que a ligava aos matadores de Paris, aos abattoirs de Paris. E portanto, tudo aquilo que era, que eram os restos do desmanchamento dos animais, vinha para Aubert-Villiers alimentar uma indústria, sobretudo de adubos e de produtos químicos, até, foi aqui que nasceu também uma das maiores empresas da perfumaria francesa. Portanto, era, seria um ramo que nós hoje em dia chamaríamos de biotecnologia, tudo que trabalhava com produtos animais e que depois que era transformado nos mais diversos produtos industriais. E aqui sim, coincide as gravuras, as representações da época que existem. Cá está, lá em cima, podem ver Aubert-Villiers aqui. Aubert-Villiers, depois da guerra, depois da segunda guerra, vem a ser exatamente uma das áreas do laboratório da chamada política do HLM, da habitação ao INDRE, um dos grandes programas públicos do Estado. E aqui, portanto, não vou demorar mais tempo, trata-se claramente daquela que é a imagem da periferia do subúrbio mais divulgada no século XIX. Aquela história que nos conta houve uma revolução industrial, as fábricas não tinham lugar dentro das cidades compactas, tinham que estar no exterior por mais diversas razões e aí se formaram bairros operários e, portanto, se produziu aquilo que a sociologia francesa chama a periferia vermelha. Vermelha porque voltava no PC, porque voltava na esquerda. E algumas coisas também diga-se, mas se vem tomar forma, mais tarde, da periferia dourada. Ou seja, daquelas pessoas que, para fugir à confusão da grande cidade congestionada e porque têm meios próprios de mobilidade, vão procurar uma localização alternativa na dita periferia que, ideologicamente, culturalmente, é completamente diferente da outra. Só para dizer que o tema aqui é contraditório e não é nada claro. Um outro exemplo conhecido é o caso da Riverside, em Chicago. E aí, do que se falava, o Homestead já era um arquiteto bastante conhecido, que já tinha feito, já tinha ganho o projeto para o Central Park. O próprio Central Park já estava em construção, isso deu-lhe uma imensa visibilidade. E em Chicago, ele arranjou um sócio e resolveu, portanto, isto é 100% privado, resolveu fazer, ainda não é bem um condomínio fechado, mas quase, aquilo que hoje seria uma área de habitação de luxo. Riverside, neste momento, é uma área classificada. Estão lá, praticamente, representados todas as gerações da arquitetura de topo americana. E é, claramente, um subúrbio residencial de luxo, que, no início, funciona porque está ligado a Chicago com esta linha de caminho de ferro que vocês veem. E, depois, com a analisação do automóvel, logo na primeira década do século XX, com o automóvel. O que é que nós podemos dizer hoje sobre esta história da periferia do sul? Eu creio que parte já foi dito. Nós estamos perante uma espacialidade urbana que corresponde ao modelo do arquipélago. Ou seja, não é qualquer coisa que possa ser entendida como um todo orgânico, em que se percebe como é que são as partes e como é que cada parte funciona e como é que faz viver o todo. Mas, antes, um conjunto de fragmentos mais ou menos encravados. O Humberto mostrou-nos um caso extremo de encravamento. E esse arquipélago quer dizer que tem, de um lado, ilhas de extrema pobreza, tem, de outro lado, ilhas de extrema riqueza. Uma desigualdade muito grande em termos de dotações de sistemas sociotécnicos, também chamados infraestruturas. Hoje é que esta expressão de sistemas sociotécnicos tem vindo a tomar uma importância cada vez maior, porque é também uma forma de substituir aquele olhar muito tecnocrata para as infraestruturas e a entender que elas são peças de decisão política. E, portanto, têm um lado social. E não são construídas socialmente, não é só com metal e ferro e tal e por aí fora. E, sobretudo, num tempo em que o Estado está a concessionar, a privatizar, a vender coisas que sempre foram da sua responsabilidade, exatamente as infraestruturas, não é? O Estado social em França, antes da onda das privatizações, tinha o monopólio do sistema energético, fosse o que fosse, desde as centrais atómicas até as hidroelétricas, a rede. Todos os sistemas de transporte e mobilidade, fossem aviões, fossem estradas, fossem caminhos de ferro, fosse o que fosse, as telecomunicações, a água, o saneamento, etc. Por que é que eu insisto nisto? Porque nós vivemos, estamos a viver um momento de grande intensificação tecnológica, nós somos sociedades cada vez mais tecnohumanas e, portanto, o modo como esses investimentos, esses sistemas sociotécnicos, são implementados no governo e o facilitar-se ou não o acesso a esses sistemas sociotécnicos é uma questão que hoje é fundamental em matéria urbanística. Vou citar para a frente muito uma autora que aprecio muito, que é a Anania Roy, e a Anania Roy, que vem da Índia, fala muito sobre isto, quer dizer, os pobres na Índia têm um telemóvel, mas não têm um lugar onde ficar. Os pobres de Bombaína ou de Calcutá vivem em condições extremas, não têm acesso à água, a água é um negócio privado. E, portanto, por que é que nós não olhamos para isso? Porque, no fim de contas, somos todos herdeiros de uma certa forma de pensar o urbanismo, que é a chamada forma ocidental, muito pensada sem grande consciência social das questões e muito pensada tecnologicamente. E, portanto, algumas das questões da mal chamada informalidade, que é um assunto que ela trata bastante, tem que ver muito com como é que o Estado se empenha numas coisas e não se empenha noutras, e não se empenhar noutras é tão importante como empenhar-se nas primeiras, não é? E como é que isso justifica que se perpetua em determinadas situações? Ou porque é que, por exemplo, uma determinada área convém que esteja informal, isto é, fora de cadastro, fora dos sistemas legais da propriedade, porque, estando assim, isso quer dizer que não há direitos. E se não há direitos, tanto dá para fazer umas flores pré-eleitorais, instalando lá umas colinhas nas antes das eleições, como, ao lembrar todos daqui para fora, que vamos fazer uma zona especial de acolhimento de empresas, por exemplo. E, então, aquilo que eu tenho visto do que vou estudando, do que vou sabendo sobre a evolução do arquitetálogo urbano, é que, no fim de contas, a centralidade do Estado, na definição das políticas urbanas, perdeu-se e, à medida que se vai perdendo essa centralidade do Estado, o que fica ganha uma certa opacidade. Eu percebo, por exemplo, a tua dificuldade em arranjar informação, em saber exatamente o que é que está no espírito da lei e o que é que, na prática, se faz exatamente, onde é que há os financiamentos, o que é que há ali no ano, no lá com lá, porque isso faz parte dessa captura do Estado pelos mais diversos interesses. O Paulo logo à tarde irá falar de Holanda, que é um caso também extremo, em que o último processo de descolonização em África passa por um tempo heróico, que é o tempo da descolonização, vai-se construir um país novo, mergulha rapidamente numa guerra civil que dura 30 anos e, entretanto, o todo poderoso negócio de petróleo organiza-se em torno das élites, das élites do Estado e das élites em geral. E aquilo que nós vemos, e aquilo que nós vemos em Holanda, esta é uma imagem de Holanda, exatamente, é um museu que ocupou parte do terminal ferroviário que está no porto de Holanda. Enfim, os pobres, que neste caso, este caso não foi mais traumático porque eles vieram para Holanda num espaço de tempo muito curto, todo o país estava em guerra, o país era muito inseguro, havia minas por todo o lado, uns apareciam na fronteira e outros vieram para Holanda, porque era a única cidade onde havia alguma segurança. De repente, a Holanda colonial, que não chegava a meio milhão de habitantes, rapidamente atingiu os seis milhões. E isso pode-se imaginar, mas se o Paulo falará melhor que eu, é sobre isso. E depois, há fotografias, eu agora trabalho sobretudo em fotografia e em produção que eu já ouvi-me dizer se é fotografia, se tem que é. Há sim fotografias que dizem tudo, não é? Então, numa coisa que eu chamo a rua da estrada, que é toda a urbanização que aparece, toda a construção que aparece ao longo das infraestruturas. As infraestruturas tendem a ser corredores infraestruturais e, portanto, discriminam os espaços que estão confinantes. Muitas vezes, sai-se da estrada, anda-se 200 metros e desaparece tudo. Desaparece a água, desaparece a rede elétrica, desaparece o asfalto. E então, numa vez da fotografia, vemos um embondeiro, que é assim, a árvore por excelência que representa a África e depois um anúncio em chinês. Isto dá que pensar, quer dizer, uma boa parte daquela herança que nós temos de autores que achavam que os processos de empobrecimento e as medidas de resolução da pobreza e da exclusão dos serviços públicos nas áreas urbanas mais empobrecidas, que isso se resolvia dentro das competências normais do Estado e naquilo que seria o Orçamento Geral do Estado, uma certa continuidade das políticas públicas, etc. E uma das questões que resulta da globalização, do chamado capitalismo desorganizado, é que perdeu-se essa coisa de saber o que é que é o Estado, quais são as orientações do Estado, o que é que é um tempo de normalidade e o que é que é um tempo da normalidade, o que é que pode ou não assegurar a sequência das políticas, porque dá-nos a sensação que vivemos em uma espécie de um xadrez a nível global, que se viaja muito rapidamente nesse xadrez, sobretudo o capital viaja com muita facilidade, as mercadorias também, os trabalhadores menos. E que nesse tabuleiro dos xadrez pode-se ter uma fábrica ali porque a mão de obra é muito barata, pode-se dar a empresa em espetacular porque é um preço fiscal, pode-se ter um outro departamento além porque não há leis ambientais, etc. E se isto muda, há sempre peças, há sempre quadrículas no tabuleiro que se podem mexer. E isto, para quem se ocupa de políticas urbanas, cria uma situação muito difícil de resolver, que é, as coisas manifestam-se aqui, mas os processos que alimentam o andamento da realidade não estão circunscritos a esta área. Dependem a algures de qualquer coisa que se passe a algures. E, portanto, bate certo com aquilo que os físicos, com aquela imagem que os físicos falavam muito a propósito da teoria do caos, do bater da borboleta a algures que formavam na tempestade a algures no outro lado do mundo. Este fenómeno de dislexia do poder, por um lado, da multiplicação dos poderes, e da forma como o poder se inscreve localmente, ao ponto de já ser muito complicado dizer o que é que são dinâmicas globais e o que é que são dinâmicas locais, porque, finalmente, parecem todas globais. As locais não são mais do que emergências, demonstrações, afloramentos dessas dinâmicas globais, fazem com que, depois, perante situações deste tipo, não se saiba muito bem avaliar as coisas. Em Luanda, ao mesmo tempo, fazem-se processos massivos de realojamento em condições muito mais, porque são casas pré-fabricadas que simplesmente são pousadas num terreno que não é infraestruturado. Diz-se-á, não é a nossa conversa do carro há bocado, diz-se-á que as empresas com quem o Estado contratualiza são apenas responsáveis por pôr lá a casa com quem montam os leigos, e depois o Estado é que devia fazer os tais sistemas sociotécnicos, os tais sistemas infraestruturais. O Estado quer lá saber, e quando só quer saber se, de facto, foram lá postas aquelas casas, para irem para lá morar populações que, entretanto, são desalojadas de lugares que interessam para outras questões, e a coisa segue. Entretanto, fazem-se encomendadas de raiz, como esta grande cidade feita pelos chineses em Luanda, encomendam-se assim coisas só de uma vez, para uma classe média ascendente que as irá ocupar, e a vida segue alguns, por exemplo, nas estradas nacionais, neste caso, na estrada que vai de Holanda para a Norte, as pessoas vão se alojando da maneira como podem, e vão também procurando ter alguns negócios, neste caso, compra e venda de rás, de polchões, etc. E a vida desenrola-se assim. Não há propriamente uma cartografia certa que a gente possa dizer aqui é isto, aqui é isto, e aqui é isto, e aqui é isto, e lá é isto. É certo que o território urbanizado tem muito mais inércia do que a fluidez e a aceleração e as contradições do processo de desenvolvimento, mas o que eu quero dizer é que, ao lado de coisas que há muito fixas, os mais que pobres do Mosec, os mais que ricos da Bahia de Holanda, ou dos condomínios fechados, situados a algores, têm um fixismo. A partir desses fixismos, há opções de dotação infraestrutural, favorece este e discrimina aquele, e depois o resto é um magma que mexe e que vai voindo, não se sabe muito bem como. O caso muito conhecido de Recife, da Brasília Teimosa, com um processo de ocupação que teimosamente foi ficando. O caso também mais conhecido da aldeia olímpica, curiosamente esta não desfaz-se a nada, porque se chama Ilha Pura. O empreendimento chama-se Ilha Pura. São 3.200 fogos vazios, que com o final dos jogos não tiveram resposta. E temos aqui, mais uma vez, um exemplo que é o próprio discurso glorioso acerca da capacidade dos grandes eventos de gerarem uma qualificação urbana rápida e depois efeitos de catálise e de melhoramento urbano do chamado modelo Barcelona. que é muito propagandeado pelos mídias no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, para fazer obras que, no fim de contas, quase todas elas não se produziram nas áreas do Rio que estavam mais carenciadas, mas sim em direção à Barra, onde vivem um certo tipo de populações. escuso-me de falar no alemão e nas contribuições do alemão. Isto é na baixada a maneira que, como se olha, a maneira quase que auto-organizativa como vai evoluindo a Rua da Estrada. Eu desenvolvi o conceito da Rua da Estrada cá em Portugal, mas cada vez estou mais tentado a perceber que é um fenómeno universal e que vai apresentando as mesmas características. Claro que depois têm variações locais, num contexto muito empobrecido como é este. Depois as coisas aparecem-nos desta maneira, com esta exuberância, com esta confusão, com este excesso de mensagens, de cores, de formas. Mas isto é, a auto-organização é funcionar. A questão da segurança, não é? Que nos aparece como... Eu gosto muito, com o analisador, de percorrer a Rua da Estrada, porque aquilo para mim é uma espécie de dispositivo semiótico. Tudo aquilo fala, tudo aquilo nos diz coisas que se estenderam socialmente. Já não são só questões das populações mais ricas. São coisas que se instalaram e que hoje criaram esta espécie de sociedade do medo, em que todos se protegem, se querem proteger de todos. Bom, há um artista, creio que é sul-africano, isto é, em si mesmo, também contraditório, porque esta aqui é, dizem, uma das melhores, se não a melhor coleção de artes africana, foi organizada por este senhor, a Sindica Tocoró, que é exatamente o filho de um kleptocrata, que é casado com Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente de Angola, mas o que é curioso é que toda esta coleção tem uma carga de denúncia do costume. Então, a gente também nunca perguntou aos esforços porque é que gostavam tanto do Miguel Ângelo ou do Leonardo da Vinci, por exemplo, mas a arte tem estas contradições, não é? Tem a sua linguagem, tem os seus canais de divulgação, mas depois, quem exerce as regras da arte, acaba por ser quem tem as peças, que estratégia é que usa para as divulgar, se se expõe no Porto, como foi o caso, ou se se expõe em Londres, como está a ser o caso, e este artista inventou este Ubuntu, Ubuntu, como sabem, já é uma palavra que existe para dominar um software em sistema aberto, mas Ubuntu, para ele, é a África, no seu conjunto. É a África e, sobretudo, os governos de África. E depois produz uma série de iconografia, esta faz parte disto, dessa coleção de iconografia, em que tudo aquilo que eram os países de influência pró-soviética, e que, depois da guerra, construíram as suas independências e os seus próprios regimes, muito copiando o sistema marxista, estão agora cheios de contradições. Daí, o Cifrão, não é? Ocupar o centro da iconografia, tem o Sol Nascente, que é uma iconografia que vem, sobretudo, da China, e do regime maoísta, e a estrela, que vem, sobretudo, os símbolos da União Soviética. Mas depois, com isto, fala-se de quê? Fala-se da apropriação indevida de terra, que é um dos temas que hoje está a ser mais estudado, e que dá grandes discussões e grandes contradições. O último relatório que eu li sobre o Landreven, em África, por exemplo, foi um relatório pedido pelo Parlamento Europeu, e, curiosamente, uma série de projetos, e não eram poucos, e o dinheiro envolvido também não era pouco, eram financiamentos do Banco Europeu de Investimentos. E, depois, lá vinham aquelas coisas piadosas do costume, que era a economia verde, que era a sustentável, que era essa outra palavra também mais gasta de sabe-se lá o quê, e que, portanto, como há este invólucro piadoso sobre a pobreza, que ora a esconde, falando de questões ambientais, ora de justiça social, mas depois não se pratica, ora desta palavra mágica que se usa muito hoje, que são as comunidades. Agora no Brasil não há favelas, não é? Há comunidades. Eu percebi que, pelo menos nos locais onde eu estive ultimamente, e nas notícias da televisão, que se falava-se bem comunidade. Sabendo nós que a comunidade é uma palavra que herda um mundo feliz, um lado bom da condição humana, não é? Na comunidade, supostamente, todos se ajudam. Na comunidade respeita-se o outro. Na comunidade há uma certa comunhão de valores, de signos políticos, éticos, etc. E depois nós vamos ver que não. Que a comunidade, de facto, pertence à comunidade aqueles que, de alguma forma, estão afastados dos sistemas formais do Estado. E, portanto, estão por sua conta. Estão por sua conta, ou então, diz-se que estão por conta da ONGs, enfim. Queria-se toda esta... Não queria falar mal das ONGs, obviamente, o que eu quero dizer é que muitas vezes as ONGs legitimam o sistema. Porque, de alguma forma, sim, nós não temos capacidade para isso, mas há algumas organizações internacionais que tratam disso. E, portanto, nós depois logo vemos como é que... Passou-se um bocado disto, infelizmente, agora em Moçambique. Ora, ao Estado, aparecem costado às ONGs porque convém. Ora, de repente, porque elas se metem muito nos assuntos do Estado, ou praticam coisas que não interessam, não interessam muito, o Estado dificulta os problemas, ou, como eu já vi em Angola, é o próprio Estado a patrocinar uma certa família de ONGs que servem, fundamentalmente, para veicular determinadas questões que deviam fazer parte das políticas públicas, mas que não fazem, nem existem, e a ONG criada para o efeito é uma espécie de faz de conta que dá a sensação que aquilo que existe. Bom, eu não vos queria ocupar mais. Queria-vos deixar este pequeno resumo de um artigo da Adánia Roy, que depois tem dado uma série de outras contribuições, não só da Índia, também do Brasil, também de muitos países da África, e genericamente do Grande Sul. O artigo começou por ser este, porquê é que as cidades da Índia não têm planos, ou porquê é que eles não funcionam, e depois ela desenvolve uma série de questões, sobretudo estes quatro tópicos, sobre o mau uso que tem surgido na bibliografia sobre a informalidade, e a necessidade de não tirar essa palavra e entender o que é que é a política como um todo. Porque quando muitas vezes se diz que se está a estudar o setor informal, ou se estão a implementar, ou a investigar medidas para diminuir este ou aquele problema em áreas informais, de alguma forma está-se a desresponsabilizar o Estado. E depois, por outro lado, não se diz que é informal, aqueles negócios todos os dias, uma das últimas coisas que eu li sobre a Índia, é de uma autoestrada entre Nova Delhi e Bombaim, que é toda privada. É todo um negócio privado, incluindo as excluciações, e incluindo a escolha dos locais onde se vão fazer os novos, que isso é extraordinário. Já se sabe que em duas conorbações tão congestionadas como essas duas, muitas das elas são desfuncionais, os nós da autoestrada são muito bons para fazer outras coisas. Desde resorts de luxo, até campos de golf, até zonas especiais de acolhimento de empresas. E, portanto, tudo aquilo é um negócio. Assim como todos os regimes em Portugal se chamam-se PINs, projetos de interesse nacional, todos os regimes de exceção, que são aprovados pelo Estado de forma simplificada, invocando determinados designios genéricos, como é, por exemplo, a criação de emprego. E então, aí não se diz que é informal. E, no entanto, os operadores sabem que têm terreno livre para fazer o que muito bem entende. Desde o land grabbing para a produção agrícola, até projetos imobiliários os mais diversificados, até zonas especiais, como aquelas que se fazem na vanidade à moda chinesa, por exemplo. Então, isso não se diz que é informal. Diz-se que vai-se buscar o gerião neoliberal, diz-se que são parcerias público-privado. O que eu quero dizer é que nós não ganhamos muito em dispersar demasiado as palavras. E classificar as coisas em caixas. Porque isso tira-nos do foco aquilo que me parece ser a questão principal, que é isto que já foi falado aqui, que é a explosão do Estado. E a sua navegação à vista em matéria de interesses que se instalam aqui e ali no planeta. E eles são muitos. Desde a indústria do minério até, sei lá, até onde é que se põe uma grande fábrica, sei lá o que for. e isso é que é, depois, o motor da forma do modelo de desenvolvimento do país, ou do não desenvolvimento do país, e da sua inserção na economia global. Pronto. O que querendo, que querendo, que querendo. Obrigado. Obrigada.